Está, portanto, aprovado o nome do embaixador Breno de Souza Brasil Dias da Costa para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República de Honduras. Será feita a comunicação à Presidente da República. Queria pedir a V. Exª para registrar o meu voto sim, senador Humberto Costa. A ata registrará a manifestação de V. Exª, senador Humberto.